Ele estava em Valsamarcos, colocaram o produto, porque ele passou da hora de se enterrar. Mas eu fiz um enterro dele, mas quando foi 11 horas, porque antes de sair o enterro, eu fui na banca e comprei um jornal. Aí no jornal estava assim, ex-presidiário. Aí eu levei as documentações dele tudo para a tribuna, depois fui brigar com a tribuna, depois de tudo, com o jornal Express Popular também, teve retratação e tudo, que não pode falar que ele é ex-presidiário, que ele foi indutado, não tem passagem. E depois começou a viaçar, cara, né? Depois de 10 dias, eu não sabia nem o que falar, não sabia depor, nem nada. E foi bem difícil, porque tudo quem fazia era a minha filha, a do meio, e ela tinha gêmeas e ela secou até o leite do peito. Ela secou o leite do peito, ela tinha as filhas gêmeas, precisava daquele leite, e ela teve o choque pela morte do irmão, né? Mas foi meio assustador de tudo, do Rogério. Foi muito assustador, porque 11 horas antes de sair o corpo dele, e aquela gritaria dos funcionários da Terracom, tudo chorando pela morte dele e tudo, entra uma pessoa dentro do velório e fala assim, quem matou teu filho foi a PM. E era um rapazinho. E depois que eu vi que era alguém que acompanhava o enteiro da Ana Paula, que ela se interrompiu e eu ia dizer que era um menino. Então a gente se encontrou, mas sinto bem, não conhecia a familiar da Ana Paula, fui conhecer depois, né? Enfim, então foi isso. É o que aconteceu. Foi uma via saca mesmo, eu pedi a câmera de monitoramento do posto, porque eu queria saber que era os policiais, porque eu conhecia todos. Mas aí foi apagada a câmera. Eu caí na besteira de falar com a minha filiada que eu ia pedir a câmera de monitoramento do posto. Eu já tinha pedido, para saber quem era a viatura que tinha abordado o Rogério. Porque quem abordou, matou e socorreu, entre aspas, pelo espancamento. E eu acho que se partiu também deles de pedir para pagar, porque sabia que ele não ia deixar barato. Eu acho que ele falou para a corporação que a corporação tinha mexido com a mãe errada, com o menino trabalhador, com o menino que não devia nada para ninguém, um menino honesto, de uma mãe rígida, que eu sei se todo mundo sabia a forma de mim, educar os meus filhos. Enfim, então foi um impacto muito grande quando eu tirei a moto dele do pátio. O pátio era aqui, aqui nesse terreno da Unifesp, onde eu encontrei meio quilo de açúcar no tanque da moto dele. Eu venho aqui, eu tenho o coração partido, é uma coisa assim, é uma resistência, mas ao mesmo tempo aqui é muito doloroso para mim, porque aqui eu encontrei um pátio onde tinha só pessoas perversas, policiais perversos, que além de matar meus filhos, eles ainda iam tentar, não sei se foi porque avisaram que eu não ia deixar de graça a morte do meu filho, que eu mataram meu filho errado, eu acho que todos os filhos foram matados errado, não foi só o meu, mas o alerta foi dado para o batalhão que eu não ia deixar de graça a morte do meu filho, como eu não deixei, não vou deixar, enquanto eu estiver vindo, respirar esse ar de impunidade, eu vou lutar por justiça pelo meu filho, mesmo que as outras não se cansem. Eu tenho um legado, um legado muito forte pela essa luta, e não ficou só nele, ficou por todos, e aí vou lutar até o fim, custa o que custar. o meu filho, ele veio, ele deixou uma mensagem para mim, e essa mensagem que ele deixou para mim é para eu lutar pelos que estão vivos, porque ele me sacudiu da cama do hospital e disse bem claramente para mim, foi a única vez que ele apareceu para mim, eu não volto mais, mãe, lute pelos que estão vivos, esse é meu papel, com todas as pedras que eu encontro no caminho, esse é meu papel. quando você se separou do pai dele, quanto tempo depois que você conheceu o Zé? Há muitos anos, muitos anos, quando eu separei do pai dele, quando o pai dele morreu, ele já fazia 10 anos que eu estava separada dele. ele foi assassinado, ele foi assassinado, porque a princípio falaram que ele teve uma overdose, os policiais vêm avisar na casa da mãe dele que ele tinha uma overdose, que estava sofrendo uma overdose no hospital, e era para alguém da família ir acompanhar. E quando ele chegou na santa casa, quando fala que é overdose, que é droga, eles ficam num canto. E a cunhada dele acompanhou, depois a esposa dele, porque eles já tinham formado uma família, tinham três filhos, a esposa dele foi acompanhar ele, mas diz que ninguém trazia a medicação, ele foi abandonado, ninguém deu assistência para ele no corredor da santa casa. E ali mesmo ele morreu, ele estava gorfando só aquela espuma, ele vomitava só a espuma. Só que no dia do enterro dele, foram me avisar em casa e tudo, é que...